Ela só quer socar, dar um surradinho e recolá-la até clapa Brotei na pista com os irmão, com os elementos, ninguém tem condição Cantei, já vi na ignição, dentro do Skyline, me deram um ratão Cantei, já veio o Rafão, com os elementos, aí não tem como não Pesado, já vem o Gordão, com o R34, é Speed Tchau Speed Tchau, com os elementos, é Speed Tchau Muito bom Mais alguma coisa